Bom dia, bicho! Quanto tempo eu não dava esse bom dia! Vocês dormiram bem? Tenho mais uma sessão de depilação a laser hoje. Hoje é dia de... Quem tá na escada? A Ana derrubou um garfo no meu pé. De propósito. Não foi nada. Aí ela tentou me alegrar. O que você falou? Vai chegar um homem. Aí eu perguntei por quê? Explica aí. É quando cai um garfo no chão. Isso é hora que vai chegar um homem. Um garfo no meu pé? Não, não caiu no pé. Caiu no chão. Caiu no meu pé. Não caiu não. Então quer dizer que não vai vir homem nenhum? Não. Porque caiu no meu pé. Não foi no chão. Ai, caralho. Não é tanto explicar. Vai vir nem homem, nem nada. E pra começar, eu lá tô esperando, macho? Eu lá tô esperando algum? Ai, caralho. Não só não é suficiente. Ai, caralho. 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 Ai, caralho.